Lamentos inoportunos A procura de um sim De um sim que nunca foi dado Anda, honrar, honrar Ei vida, ouvida Ei vida, aventurado Ei vida, aventura As vezes eu penso em você demais Eu não te toquei pra te ferir Eu não sou aquele outro rapaz Eu não sei se o meu amor é formar E dizem que ele é E dizem que ele não Talvez ele seja Pura assombração Em sombra do destino Destino de dizer Que a vida é Longe Longe daqui E é tão longe Longe daqui Lamentos inoportunos De um amor De um amor desesperador Ah, honrar, honrar A procura de um sim De um sim que nunca foi dado Anda, honrar, honrar Em vida Evita Evita Aventura Evita Aventura Evita Evita Aventura 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 Obrigado.